Fala, fala rapaziada, tudo bom? E aí, estamos aqui com o Getaway Só de boa Vamos fazer um rolezão hoje Nossa, que rolê, cara Que rolê Ele veio me fazer um favor aqui Trouxe minha maleta, né? Que é a minha ferramenta de trabalho Aquela maleta que está em todos os vídeos do Getaway, né? Maleta vermelha do... A salvadora Onipresente Muito quanto é lugar Está em todos os lugares No canal do Moraes, está em todo canto Está arrumando o carro de todo mundo, né? É isso aí Quantas vezes ela já salvou a gente, né? Isso aí, essa maleta aí tem história demais Se ela falasse Se ela falasse Já foi em Goiânia Salvou a gente lá no... No TruckZen Ela já não aguenta mais trabalhar, pô E olha, a bichinha está assurrada Mas é top demais Tem que ter uma maletinha, né? Tem que ter uma maletinha Vale o investimento Vale o investimento, velho Aí amanhã eu vou fazer um servicinho, né? Aí já pedi para o menino aqui trazer Esqueceu no meu carro? É, esqueci na BMW dele Usamos na BMW Olha o pessoal ali Rapaz, quase que o motoqueiro atropela ali o ciclista, mano Rapaz Calma, senhora Senhora É isso aí, né? Coisas do trânsito Que acontece Aí... Estamos indo ali, né? Arrumar umas peças da BMW, né? Na verdade é uma peça que caiu, né, velho? É Olha o piscinho Olha o piscinho Olha o piscinho Olha o piscinho desse Olha o piscinho desse item E vou ver se eu dou uma fixada melhor nela A Vinicius vai dar uma base boa aí Vai pintá-la para mim, né? É A grade da BMW é preta E a original é cromada Aí fica pá, né? O carro fosco Aqui eu vou comprar é cromada Aí vai ficar uma cromada preta, né? Pois é Bora ver como é esse bagaço aí Pois é Já vim aqui, já comprei umas tintas aqui Para... Está em andamento, né? No processo do voo É Os para-choques da R-Design Vai vir, hein? O carro já está com o interior R-Design Como eu mostrei para vocês, né? E agora vai vir os spoilers Sei louco, vai ficar doido demais, velho Vai ficar louco, velho Mas aí Tu chegou a mostrar para a galera Como é que está aquele para-choque, velho? Ainda não Ainda não Vamos com calma Eu não vou nem comentar, velho O para-choque está destruidasse, velho Doido, filho Aquilo ali... Aquilo ali está difícil Está maluco, velho Mas eu mesmo vou tentar arrumar Caso eu não consiga É Experiência, né, pai? É, pai Experiência e conteúdo para vocês aí É, mano Se vocês tiverem um para-choque aí Que venha quebrar, né? Se vocês quiserem tentar arrumar Vocês vão se basear no resultado do meu Certo Vamos ver o que é que vai dar Como é que você vai recuperar aquele para-choque lá, velho? Pode recuperar um curjão inteiro que bateu, velho Um curjão? Um curjão inteiro É, cara É de fibra, né? É, curjãozão é de fibra Pode recuperar, mano O que você quiser, velho Caraca, filho Para-choque nem Deus me livre Aí As laterais estão de boa E o traseiro está quebrado só um... É como se fosse uma moldurazinha, né? Que é fácil de amarrar Fazer uma amarraçãozinha Uma solda plástica Aí fica de boa Aí Já comprei a tinta ali Vamos pintar a grade da BMW dele E a BMW E a BMW do menino está precisando de um grau, hein? Está precisando de um grau Vou trazer para o Vinicius e dar uma lavagem depois Pois é, pois é Não fazer polimento Porque não pode Não pode fazer polimento no carro fosso Que é até melhor para mim Pô, é até bom, né? Menos trabalho É, dá para dar mais atenção nos outros detalhes do veículo, né? Tá certo, velho Aí ele vai mostrar para vocês Ainda vai vir vídeo aí no canal, né? Depois eu mostro aí como é que está o carro do menino, velho Parece que fez rally Só vou falar isso Eu vou deixar sujos para você lavar então Beleza, beleza, beleza É, velho Estamos aqui no Golfão, ó Golfão aqui tem história, velho Ah, boda Esse carro aqui é foda, velho Eu fico pensando Pensando Às vezes eu decido vender ele Aí eu desisto, tá ligado? Porque, velho Esse carro é bom demais, cara É o pior Esse carro é muito bom, velho Ele pode não ser o carro mais brabo do rolê, tá ligado? Tipo, ele pode ser um carro xoxa Ele não anda mais, tá? Que esses carros aí da rua normal Sim, sim, sim Carro convencional Mas na categoria dele É um carro que ele é bem banco por causa do ponto 1.4 que é limitado, né? É É, ele não tem intercooler, watercooler É um carro que preza economia, né? É, ele é muito eficiente esse carro, né? É um carro eficiente Vai longe com ele fazendo economia, né? O tanto que já fizemos inúmeras viagens com ele, né? Pô, eu estou andando com o carro, você sabe que eu não ando de boa, né? É Olha o consumo do carro Vou mostrar aqui para vocês como é que está o consumo 13km por litro pisando Sem esperar, velho Serião Eu vim tipo, não, não é pisando até os 6.500 assim Até uns 4.000 giros eu ando Sim, sim, sim Eu fico andando no carro, tá ligado? Agora que você está gravando que eu estou andando mais tipo Mas vixe, eu ando só Só escutando o espirro do carro, tá ligado? Curtindo, né? Estou bichando o tempo inteiro Sim Estou nem aí, velho E o bagulho aqui, ó 13km Caraca Que carro que vai fazer isso, pelo amor de Deus? Rapaziada, o Volvo faz 6, viu? Não Não, e tu falando ali Tu chegou em casa e tu falou Caralho, meu amor, está fazendo quanto? Era 11km Ó, andando na manha 10.9, né? É na manha, pô Trocando de marcha ali 1500, giro Ó, botando cestinha Indo na manha, só relando o pé Igual o Guetta está andando aqui, né? Estava marcando 10.9 10.9 Aí o caraca Eu fiquei impressionado, pô Mas tipo Pisando um pouquinho Ainda dá pra fazer os 13, é foda Mas é aquilo, né, velho Tudo isso Em nome de ter uma potência mais baixa, né, velho É, é isso aí Ah, velho, mas Quer ter um carro bravo, você tem que Mas o carro aqui tem história, pô Tanto de coisa que a gente já fez Som Roda Spoilers Que eu tirei pra TV, velho E agora estou arrependido, cara A gente vai botar o som de novo, tá vendo? Pelo Santo Desmontar os acabamentos não é coisa de Deus, não, mano É ruim desmontar os acabamentos O carro de golfe é um negócio tenso, velho Pô, e tem que botar um... É como se fosse um sincronizador de áudio, né? Um conversor, é um conversor Pelo menos os fios já estão descascados, né? Já? Só tirar a fita e o solante Rapaziada, tem que botar dentro do porta-luva E o espaço é menor Olha que preocupante, olha, olha Dá vontade de não botar nunca mais O tanto de trabalho que teve, não é isso Apesar de tudo, é um carro muito esperto no trânsito, velho É, é Você precisa entrar num retorno assim Que tá vindo um carro tipo agora Mano, o carro tava vindo Se fosse qualquer outro carro mais fraco Vem lá, conta O Golf deu conta, pô Por quê? Porque ele é um carro de pegada rápida É, 2000 e pouquinho já tá... A turbina já tá atuando lá Ó, eu acho, pelo que eu já andei no Volvo e no Golf Eu acho que o Golf tem mais chão pra sair É, eu também acho, velho Aí, isso melhora muito, velho Ele vai pular na frente do Volvo A gente já fez mais ou menos um teste, né? Na arrancada é cabuloso, né? Na arrancada do Golf é... Eles arrancam junto aí o Volvo Depois que ele vai... É... Começar a ir embora, né? Mas na moral, velho Esse carro aqui... Esse carro é bom, velho É... É a plataforma do Golf R, né, velho? Sim, sim, sim Tá ligado? Se você for ver lá embaixo do carro Tem um espaço suficiente pra se passar um cardã no carro, tá ligado? Suspensão independente Ele é muito... O carro é muito top É a plataforma dele, né? É... A pena que o motor é 1.4, né? É um motor mais fraco da... Não, não é o mais fraco Porque tem que sair o Golf 1.0 agora aí, né? Saiu, tem o Golf 1.0 com eixo de torção Tem cilindro, pai E ainda automático, viu? Tem a versão automática É, doido Com conversão de torque, velho Deve ser maravilhoso Mas tem ele manual também É isso aí Estamos chegando aqui num lugar aqui E logo, logo mais... Trago mais novidades pra vocês Chegamos aqui na lojinha Acabamos de pegar a grade, né? Agora vamos ver... Se não perde nenhuma, né? Vamos travar lá, né? Vamos fazer umas adaptações Vamos ver o que vai dar aí Adaptações Tá aí a gradzinha Cromada Bota uma cromada preta, bora? Bora, vai ficar doido Vai ficar diferenciado Diferenciado Como é que é? Zaroia Vai ficar esquisito Vai ficar esquisito O carro é fosco, pô Se bem que não daria destaque não, será? Ah, não Tem que ser preto Tem que ser preto, né, velho? Pensou que merda? Também cromar a preta lá é difícil, né, velho? Mais fácil pintar essa aí de preto Pior, tem... Isso é verdade, isso é verdade Melhor tu jogar uma tinta preta em cima dessa aqui e já era É isso aí É isso aí É isso aí, saindo aqui da lojinha Só tem BM, velho Estrela Azul Estrela Azul É isso aí Logo mais eu mostro pra vocês aí Pintado e colocando o carro Olha essa bem Olha só, hein, velho Olha só, hein, velho Nem é, velho É, não é ele não Sério? O que é isso? O que é isso? O The Shift, porra Olha, tem... Tem adesivo do evento do nosso coleguinha, né? Gabriel Moraes, organizador do The Shift Não aceitou meu golzinho lá quando... Pois é, velho Mas tinha um golzinho Ele tinha um golzinho e é um golfe, né? Escrevi lá e o bicho... Não, mas tá certo Ele só pega carro com... Tem que ser carro diferenciado Ele falou que ele só pega carro que tem sainha Só tem sainha Sério? Só pega carro com para-choque modificado, aerofólio Se tiver só roda, não Entendi Tá bom? Nossa, só tinha roda Mas é brincadeira Porque só tinha 50 vagas para entrar no evento É, acabou Foi organizado num shopping Tem até um vídeo aí Se vocês... É, tinha Supra lá Tinha um dos carros muito carregadores, velho É, tinha Supra 370 Não dá para aceitar golzinho em golfe sapão, não, porra Aí... Se vocês entram no canal dele aí Tem um vídeo aí mostrando o The Shift Como é que foi o evento Muito top, velho Da hora demais Tamo aí, na esperança, né? Agora a gente tem uns carrinhos legais aí Dá para, né? Dá para... É pior Tem a pandemia, né? Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vira aí Isso aí Vamos sair daqui Cidade do automóvel Pegar um transitozão Tá dando por aqui o GPS É? É? Vai É não, é Não, pô Volta aqui Dá um cavalo de pau aí Volta aí Porra Que freio de pau Dá um cavalo de pau aí agora, vai Isso aí Isso aí é louco, hein? Vamos voltar pelo estrutural E aqui na nossa cidade tem uma faixa que, certo horário ela fecha, né? A mão que vai, ela vira a mão que volta, tá ligado? É Para poder o pessoal voltar do trabalho tranquilo É Vamos ver se vai Se funciona mesmo Chegando e eu mostro para vocês Pintando essa grade aqui E colocando no carro depois Falou É Vamos lá dar continuidade, né? Vamos pintar a grade ali do Guetta Bota na BMW Ele vai colar aí na BMW hoje Aí a gente já coloca a grade na BMW E vê como é que fica Porque tava muito feia sem a grade, né? Aí tá aí a grade aí, ó Tô aqui na volvinha Volvinha tá da hora, velho Só pegando um trânsito aqui Fazendo uma ruaça aqui Mas é da hora demais O rompo dela O carro, filho A tocada é da hora Logo mais eu trago mais novidades pra vocês aí dela Mas é isso aí Tá da horinha o carro Aí vamos ver como é que vai ficar aqui Vou aparecer lá no Moraes agora Ver os carrinhos novos que tá lá, né? Ver que novidade ele tem lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.